Música Não precisa gritar, você vem me salvar, você sempre, eu vou chorar Ah, parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se ia ser humano, se é um anjo, exagero a falar de você Mas o meu tempo já me lembra, só queria saber Se ia ser humano, se é um anjo, diz aí quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto, só queria saber Se ia ser humano, se é um anjo Ítalo Cibia, a potência dos baridões Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Se ia ser humano, se é um anjo Exagero a falar de você, mas o meu tempo já me lembra, só queria saber Se ia ser humano, se é um anjo, diz aí quero ouvir de você Eu não sei se te mereço tanto, só queria saber Se ia ser humano, se é um anjo Se ia ser humano, se é um anjo Se ia ser humano, se é um anjo Oh 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 oh, oh 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 O rei de cidade e telefone Talvez comecei feliz Talvez o endereço do apartamento Vem de igreja madrinha Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Já tô dizendo a meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Bota a mãozinha pra cima em casa, vai! E o que eu sei É que daqui pra frente É vocês! Vai ser nossa cidade, nosso telefone No endereço, nosso apartamento Só naquela igreja Tão aqui na frente Imaginando chuva Que arruina a gente Ítalo Cidias Não vejo cidade nem telefone Só escuro de ser feliz O endereço, mesmo apartamento Em frente à igreja madrinha Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Não vai passar Já tô dizendo a meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Bota a mãozinha pra cima em casa, vai! E o que eu sei É que daqui pra frente Alô, Chorrochó Bahia! Alô, Chorrochó Bahia! Imaginando chuva Que arruina a gente Oh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chorrochó Bahia Não quero nem saber Eu só sei Ítalo Cidias É mais Com você Olha aí O mundo girando A gente se esbarou Olha aí O meu coração E não toda Não se desverra Caí Te vi A paixão Veio a tona Cunha Não cabe Beijei A lona O meu corpo Tremeu O tempo Passou A vida Voltou Mas eu contigo O seu Ainda sou Segura, 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 segura Chorrochó Não quero nem saber Eu só sei Chorrochó Bahia Com você Com você Aìnhima são Cunha Te ami Tudo apaixonado Sim Estou Cerrado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais Poló symptoms Com você Com você A rocha Quem tá comendo água levanta o copo Que dongue chegou, a marca do Jaguinho Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja E hoje a casa está tão cheia E parece vazia E hoje tá fazendo água Aqui no meu caro e cara Ele está marcando Um dia e um mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que cê esqueceu? E todo nosso plano O nosso apartamento Era sala O nosso casamento Vamos poder acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez E como sempre sei Para ser vazio Tô me mandando um cara Solitário e frio Mas é difícil Me apaixonar de novo Antes de me agarro Do que imutido E acreditar na mão Já não faz mais sentido Vou continuar Essa vida é mentira Ítalo Sozinho Sozinho Até você voltar E como sempre sei O coração vazio Tô me mandando um cara Solitário e frio Mas é difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de me agarro Antes de me agarro Antes de me agarro Tudo bem imutido Ele tá no amor Já não faz mais sentido Vou continuar Essa vida é mentira Até você voltar A rocha A rocha Vocês! Até você Xoxa Bahia Para de medir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Não adianta disfarçar Isso não vai mudar A cara que a vida é uma rendição Sofrendo, só que não é sobre Insiste em chegar Os seus olhos não me entregam Mas eu sei você que vê E ainda não existe E vivo dentro de você Você mente que na noite Se sair antes não quer mais Você mente que não sei Que nessa neve deixou de me amar Você mente que quando fala Para os amigos que me recebem Você não me convence Eu sei que seu amor sou meu Saudade Pé de trinquês Os seus olhos não me entregam Mas eu sei você que vê E ainda não existe E vivo dentro de você E vivo dentro de você Você mente que quando diz Que está em outro e não quer mais Não vou dar Você mente que não sente Na saudade deixou de me amar Você mente que quando fala Para os amigos que me recebem Você não me convence Você não me convence Eu sei que seu amor sou meu Você mente que quando fala Você não me convence Você não me convence Eu sei que seu amor sou eu Por que você não me convença Eu sei que seu amor sou eu Eu Tem alguém na sua frente aí embaixo O homem também chora O que eu faço agora Volte amor Eu sei que te enganei Em verdade o amor Hoje eu vi o arrependimento Sem amar vou não te dar valor Eu sei que fui errado Só de bagoar Mas a vida me mostrou Me ensinou que sem você não dá Ítalo Cibias Tu sozinho Ficaria A poder me abraçar Tá doendo Tu sofrendo Me deu a chance pra recomeçar O homem também chora O homem também sofre de amor O que eu faço agora A mulher que eu mais amava me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que eu faço A mulher que eu mais amava me deixou O homem também sofre de amor O homem também sofre de amor O homem também sofre de amor O que eu faço agora O que eu faço agora A mulher que eu mais amava me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que eu faço agora A mulher que eu mais amava me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço? A mulher que eu mais amava me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço? A mulher que eu mais amava me deixou O homem também sofre de amor A rocha, a rocha Tem alguém cansado aí embaixo? Baixo, 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 baixo A saudade Seu polícia que eu separei Vocês, vocês, baixinho De maixão Os vizinhos tão reclamando Do valor e do meu sol Mas enquanto ela não voltar Bota a bolsinha pra cima e canta, vai Me afogando Segura, 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 segura Sofrimento Sofrimento Embato Oração em pedaço Compreenda por favor Seu polícia que eu separei recentemente Que paixão Que paixão eu tô doendo Será que o senhor vai ter Os vizinhos tão reclamando Do valor e do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro não dá Oh, 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 oh Manda a luta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento Embato O coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor Me deixou Me deixou O coração em pedaço Seu polícia O coração em pedaço O coração em pedaço O coração em pedaço E não foi tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria apelar Eu queria somente a nós contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã Deixando outra boca pra esquecer a sua Em vez de outros nós que não são tu Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Quando o presente sinto segurado Quando cheio em casa bate o desespero Que na minha cama ainda tem seu gelo Oh, saudade, oh, meu medo E nunca mais tenho você ver Oh, saudade, oh, meu medo E nunca mais tenho você ver Oh, saudade, oh, seu True E não foi tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria apelar Eu queria somente a nós contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã Deixando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros nós que não são tu Usando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Adorando o presente eu quero ser do lado E quando cheio em casa bate o desespero Que na minha cabainha tem seu gelo Sou quatro da manhã e ainda Deixando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outros nós que não são tu Usando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Adorando o presente eu quero ser do lado E quando cheio em casa bate o desespero Que na minha cabainha tem seu gelo Oh saudade, oh meu bem E nunca mais temos seu beijo Oh saudade, oh meu bem E nunca mais tenho o seu beijo Saudade, oh meu medo E nunca mais tenho o seu beijo Saudade, oh meu medo E nunca mais tenho o seu beijo Saudade, oh meu medo 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 Se quer se ver, mas eu sou o papo efeito Conte uma laranja até seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, cara, somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje, eu sou o homem e eu sou a mulher Se quer se ver, mas eu sou o papo efeito Quer curtir uma laranja até seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, cara, somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje, eu sou o homem e eu sou a mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Chorra, chorra, Bahia Sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Mas eu quero você Mas eu quero você Nessa estrada Eu nunca esteve Escolhi Segui Eu sosseguei Me abraçar E o tempo vai passar A potência dos paridões Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar A nossa juventude acalmece Se vem, juntos olhando o tempo passar E no final Eu te ajudo a levantar E me inveja e depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Por isso não Saiba Eu só quero poder cuidar de você E jamais esquecer o sol Em seus braços Me protege e defende Eu só quero ficar com você Porque assim estou E vim te dar amor Sirei feliz Não vou te deixar Pra sempre vou te amar Confia em mim Sei que o tempo vai ser cruel Mas eu prometi te amar A nossa juventude acalmece A nossa juventude acalmece E depois que acordar Vem cá Vem cá Esquece não Saiba Que pra sempre Vou te amar Passar 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 Na guitarra E no final Que eu te ajudo a levantar Que eu te ajudo a levantar E me inveja e depois que acordar Vem cá Eu jurei te amar no altar Esquece não Esquece não Saiba Que pra sempre Vou te amar Saiba Que pra sempre Vou te amar Eu levei E foi caia Eu levei E foi caia Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Segura, segura, segura Eu trouxe pra vocês o kit da Gaia Copo e boné de Silvano Salles na promoção Na mão de Lucas Lucas e Ícaro Que chapéu bonito é esse aí, menino? Tá na promoção É o chapéu da Gaia e o copo da Gaia Vai lá, banda Gica no Salles É o chapéu da Gaia e o copo da Gaia Só para responder Mas quem tá quer receber? Eu dei o dinheiro Para pagar o cartão Dei uma televisão Quatro e seis polegaras LG, dei um fogão Quatro bocas, eletrolux E você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Naquelas que a gente se atrapalha Naquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Doei, doei, doei Mas eu, mas eu, mas eu Eu vou sair por aí Eu quero ser feliz Mas quando eu lembro Depois de tudo que vi Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Eu levei, foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi caia Doeu, 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 doeu Mas eu, mas eu, mas eu Eu vou sair por aí Eu quero mais ser feliz Mas quando eu lembro Depois de tudo eu fiz Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Eu levei e foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi Gaia Fica, moçada Fica, moçada Eu só não quero uma disputa Eu não quero te provocar Deus não me faz o mar Não me vou curar ou pra dizer Hoje a farsa vai acabar Ele não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento desse tá feliz Deixando que eu Não sei de nada Acabei de me livrar E agora será que aguenta Amarra sozinho Sem saber Sem saber de tudo Se virar culpada Vai vir O sorprendo Que não vale nada Estou te entretendo Pois amarrar na fora Ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Se machuca Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Ei, filha Quero ver você morar no hotel Estou te enfrentando Do seu coração Suas consequências Dessa traição Ei, ei, ei Filha Agora ela vai fazer O meu papel De bater Se acostumar Daí pra sempre Ela vai enganar Ítalo Cidese O supremo que não vale nada Estou te entregando Pois amarrar na fora Ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Se eu te ouvir machuca Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Ei, filha Quero ver você morar no hotel Estou te esforçando Do meu coração Sua consequência Dessa traição Ei, 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 ei Ei, ei, ei Filha Agora ela vai fazer O meu papel É que o tempo Você vai se acostumar E você é ela Que vai enganar Você não vai mudar Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Nosso amigo Nosso amigo Tarcísio levou Gaia Era o Tarcísio Quem. Não vai mudar Sabe aquela menina Enxergar Vem, qual é a descofe A rolarina Salve Doente Naquela Veio Se cantar na era minha, está olhando de lá Doze graças vindo, um presente e um passado Começando de ação, ela é de santa e boa E o cérebro é o único ar E a mente da noite Mas será feliz Mas será feliz Cuida Você vai conhecer alguém melhor que ela E a mente pra mim O que você julga pra ela, você vai Segura, 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 segura Ela gosta que repare É você aí E cuida Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Já tomou quantas hoje, irmão? E cuida Ela gosta que repare no cabelo dela Foi em Borutrim Eu estou em Chorrochó, Bahia Valeu! Bebê Quando a cachaça é o Burela do Alto Não existe nada mais que me fascina E te ver se cara Assim, sou eu A pele bronzeada e a boca vermelha E o sorrisão de olho em orelha E faltando a sorrisão Seu sorriso foi pra mim Eu sou o cara E tem mais sorte no mundo Mas só de quem perdeu Agora sou eu E vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E em torre da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como é É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu Ficou pro café É a luz só que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vestirá Que te vestirá Mulher de nozinha, minha boca vermelha E em sorriso, minha orelha, minha orelha Tá me faltando ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara E tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar o meu fogo E amanhã vai ter de novo E é a vida, mãe Quando você acordou E se perguntar como foi, como é É que a gente só saiu pra jantar É que a gente só saiu pra jantar E se perguntar como foi, como é A gente só saiu pra jantar É que a gente só saiu pra jantar E foi que a gente só saiu pra jantar É que a gente só saiu pra jantar É que a gente só saiu pra jantar É que a gente só saiu pra jantar Já faz um mês que eu não te vejo Não sei se você está bem Se está gastando em alguém Se está gastando em alguém Se está gastando em outro alguém O forte do cabelo tá duvido um jeito Aparentemente tudo igual E não a gente só saiu pra jantar A gente só saiu pra jantar E não a gente só saiu pra jantar Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua Vocês! Segura! Ítalo Cidês Falando em saudade Ai, 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 ai Xom xra xaraia Falando em saudade Vem buscar logo a sua Sofrência O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em consenso Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua merda Falando em saudade Vem buscar logo a sua merda 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vai sorrir, vou esquecer seu nome No fundo da gente eu esconde Aí você não vai me ver Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Oh, saudade de Goiás Segura, segura, segura Eu queria chamar a atenção do pessoal aqui De Chorrochal, Bahia Antes de eu cantar essa música E manda um abraço também Meu amigo Jefinho Gravações É você, macho? Jefinho Gravações Diretamente de Paulo Afonso Bahia Com a gente presente Mas antes Eu queria fazer uma pergunta Tem algum homem aí embaixo Que já discutiu com outro amigo Por causa de uma mulher? Hein? Não, fala a verdade Você com esse cabelo Chanel aí, meu filho Eu acho que já, viu? Os dois são bonitão Com a mulher, não sei não Ela vai ter que escolher um dos dois Sabe por quê? Com o nome da música é Não Vamos Brigar Por Ela Essa é a nossa Ela diz que eu sou Seu avô primeiro E não é ninguém É melhor do que eu Nesse mundo inteiro Quando está comigo Ela é só mais chá Amor e ternura Fala que você É só ilusão É uma aventura Pois ela me diz Que só é feliz Quando está comigo Só, só, só Só, só, só E você é só Você fez amigo Pra gente perder eu Nem você, nem eu Vai cantar a vitória Sou atraso Sou atrasador Sou atrasador Sou atrasador Nessa louca história Chorra, chorra Não você Nem eu, nem você Não Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Pois ela me diz Que só é feliz Quando está comigo Sou atraso Sou atraso E você é só Você fez amigo A gente perdeu Nem você, nem eu Vai cantar a vitória Sou atrasador Só atrasador Nessa louca história Não Não vamos brincar por aí Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela Nem eu, nem você Nem eu, nem você Não Não vamos brincar por ela E quem é dono dela Nem eu, nem você Nem eu, nem você Nem eu, nem você Não vai me, nem você E você Nem eu, nem você Não vou brincar por aí Nem eu, nem você E a tua Quem tá feliz, vamos ao seu time! Alô meu fome de Chorraxá Bahia! O nome dele é Jair Silviza Beis! Jair, que é sobrevações! Vou me falar que você tem na hora do rosto Essa paz até não fica sozinha Tô pensando na samba de por outro cara que sabe Eu também soube que você até não deixa nada Se mal dizendo o que estou fazendo Mas não reclamaram porque vacilou e me perdeu Passei, falou mais alto que a paixão Você tem até! Que não me ama e não quer mais voltar Saiba! E não me ensinei É louco e não me assumir Sei que está comemorando Mas a carne é pra quem está E aqui do meu lado Saiba! 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 Vou me falar que você tá aqui na hora do bom Mas eu só faço a pena, mas não fica só Porque seu coração vai demorar o cara que ser Eu também soube que você tá chorando Se vai dizendo o que estou fazendo Eu ando reclamando porque mas ele vai me perder Jó, Jó, parceiro A dor vai sair do que vai ser E você não tem a paz que não é Que o meu amigo não quer mais voltar Sai, Marque! E ainda pensei que é louca, puro e não Tá gostoso! Sei que está com namorado E mais a carne é fraca e que está aqui do meu lado Eu fiquei sabendo E mais a carne é fraca e que está aqui do meu lado Eu fiquei sabendo E mais a carne é fraca e que está aqui do meu lado E mais a carne é fraca e que está aqui do meu lado Eu e a carne é fraca e que está aqui do meu lado O como é que você Ainda tem coragem de falar Além de não ter coração atende Fez o que fez e me pede pra voltar Chorrochó Bahia, vai! Você! Ainda tem coragem de falar Quer dizer, você vê? Sonhei Dessa vez Chorrochó Bahia Você merece o dia de filhão Sai do chão Férias e saí de camarote Eu tenho gelo Quer dizer, você vê? Eu tenho gelo Eu tenho gelo Eu tenho gelo Eu tenho gelo Férias e saí de camarote Eu tenho gelo 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 Saia do jeito, saia do jeito O nome é Deus, o nome do sonho da vida do dia Matamento